Bom dia, meus amores! Nós vamos ler mais um conteúdozinho, uma correçãozinha de geografia que a gente falou das alterações climáticas, certo? E agora a gente vai estar fazendo a correção dela. Na primeira questão, ele pede que você desenhe a camada a terra e a camada de ozônio no espaço indicado, abaixo. Use isso aí para identificar. Tinha que nós não vai mostrar mais somente. Nossa terra, ela é redonda. Olha, meu redondo. Está aparecendo? Pronto. Ela está aqui redonda. A camada de ozônio, ela pega mais ou menos essa parte aqui. Gente, não é que essa camada aqui, ela seja na terra, não. Ela vem lá de cima. Como a fórmula é tirada de cima para baixo, ela é que impede os maios do Dr. Violeta de estar aqui aguardando o nosso poder, certo? Então, aqui está a terra, o nosso planeta, e aqui é o buraco, a parte que ela cobre o nosso planeta. E não esqueça, esse buraco, ele está pegando mais as áreas coladas, viu? E consequência disso, nós temos aí o derretimento das janeiras, o aumentado dos oceanos, várias consequências, certo? Aqui no diálogo, ele pede mais, enquanto os nomes dos componentes que formam o gás, cloroflu, 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 carboneto, que é o teu nome é grande. Está aqui, olha, como é que formou esse nome todo? É o cloroflu, cloroflu, está aqui o cloroflu, flúor, flúor e carboono, está certo? Aqui tem carboleiro, mas aqui é o carbono. Quando junta esses três, aí a gente corre o gás que prejudica mais o nosso planeta. Olha, gente, aqui tem. Marque as alternativas corretas. A Terra possui uma camada que tem a função de proteger. Sim, que é a camada de ozônio. A outra. Os cientistas perceberam, pela primeira vez, a resistência de uma redução de O3, que é o ozônio, próximo ao qual morreu na década de 1970. Certo. O outro. O buraco de ozônio, na verdade, é uma região que contém uma gravidade, uma gravativa redução da camada de ozônio. Certo? É verdade. Ó, o buraco de ozônio, na verdade, é uma região que contém uma gravativa redução da camada de ozônio. Certo? A outra aqui, vocês vão também denumerando. Um, dois, três, quatro. Eu vou executar a ordenação embaixo. A Terra possui uma camada chamada ozônio. Ó, um, tá vendo? Ele é acima da Terra um pouquinho. Dois. A camada de ozônio funciona como um filtro. Ela absorve parte da radiação ultravioleta. Ó, dois, três. A camada de ozônio deixa passar apenas parte, É, uma boa parte dos raios ultravioleta do Sol, que é uma quantidade pequena. Tá ela aqui, o três. E o quatro. O ozônio é extremamente importante para a vida na Terra, pois ela é o gás que nos protege é de ter a pele prejudicada pela reação ultravioleta. Ó, tá aqui no quatro. Certo? Então, vocês prestem bem atenção. Gente, cuidado, não pode ter uma minha irmã. Olha, aqui é a quinta. De acordo com o que foi estudada, eu explico a importância da camada de ozônio para o nosso planeta. Gente, é porque ela protege os seres vivos nos raios ultravioleta, os emitidos pelo Sol. Certo? A seis. O que é o FSC causa ao planeta Terra quando é lançado na atmosfera? Ele destrói o ozônio que nos protege e daí ele vai passar a tomar outros gases que são até prejudicial para a gente. Certo? Escreva o porquê o CFC substitui os gases servilosos e puxei de desagradar. Por que ele não é venenoso, não é inflamável, não causa imitação, nem tem maduras que entrarem os cérebros. Certo? O oito, pera para a gente completar com as palavras aqui do quadro. Então, como é que vira? A radiação ultravioleta mata o fitoplanto, né? Fitoplanto é um conjunto de organismos aquáticos que habitam nos oceanos. Esses organismos vivem flutuando na água, eles são a base da cadeia alimentar os ecossistemas aquáticos. O fitoplanto produz cerca de 98% do oxigênio da atmosfera térmica, né? Que até uma vez a gente estava dizendo que não eram só as plantas que produziam esse oxigênio. Olha, quem é o que é que está sendo produzido, né? 98% do nosso álcool de oxigênio é produzido pelos fitoplantos, né? Que são organismos aquáticos e esses organismos terminam, né? Influenciando muito na nossa respiração. O tipo de geografia que é o aquecimento global, né? É uma coisa que é para causar muita preocupação na vida. Ontem à noite, eu estou assistindo o Fantástico e eu vendo, assim, a quantidade de animais que estão morrendo, né? Que vivem lá naquelas áreas coladas, onde são as áreas mais afetadas, né? Onde, assim, está tirando desconforto entre os outros animais. A gente fica, nós somos um pouquinho egoísticos porque a gente fica pensando mais só no ser humano, né? Na qualidade de vida do ser humano. E, ó, para a gente ter um ar-condicionado ligado dentro de nossa casa 24 horas, a gente prejudica o ambiente, né? Para a gente ter uma torneira aberta em nossa casa 24 horas, derramando água, a gente está prejudicando o ambiente. Porque a gente está tirando demais de lá e desperdiçando a picota. Então, são eles dois. E tudo que acontece de ruim dentro do ambiente é culpa do ser humano. é consequência da boa vida que o outro ser humano quer ter. Certo? Então, leva você aqui o que é, né? Esse aquecimento global e quais as consequências dele. O aquecimento global é compreendido como um processo realmente de temperar todas as metas do acelo e da atmosfera da Terra. Esse tema possui discordância, por isso, compreender as consequências, as causas e diferentes pontos de vida é importante para a gente poder estar entendendo o que realmente está acontecendo, né? Eu acabei de citar um exemplo para vocês sobre o nosso oxigênio. 98% das águas. Vem das águas que estão lá no oceano, que essa temperatura vai prejudicar lá e que também vai trazer consequência para a gente. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra ocorrida desde meados do século XX, né? E que deverá continuar até o século XXI, viu? Gente, tem várias, né? Esse aumento dessa temperatura, ela tem sido diminuída porque teve um estudo chamado, uma reunião que ela ficou chamada até como um protocolo de que outro, né? Nessa reunião que teve, vários países se comprometeram e está reduzindo, assinado. Só que não assinou com os Estados Unidos, viu? Que é o país que mais tem indústria e que mais evoluiu, não assinou. Mas os outros, eles assinaram, está reduzindo, está procurando uma forma sustentável das pessoas sobreviver para não estar afetando tanto o meio ambiente. Certo? Segundo o quarto relatório da avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas de 2007, A temperatura da superfície terrestre já tentou 0,18 calcela durante o século XX. Certo? E ela permanece. Nós não testemos de que ligamos. Olha hoje o nosso dia como é que está. Né? Veja a sua temperatura agora quando nós estamos no verão. Certo? Então, tem. O que é que causa isso tudo? Vamos ver aqui. Ó. Gás que... Qual o índice que aumentou o efeito de chuva? De óxido de carbono, óxido nitroso, óxido, CFC, metano. Tá aqui a quantidade deles no ambiente. Né? Ozônio, ó, 8%. CFC, 12%. Óxido de nitroso, 5%. Metano, 15%. E o CO2, 60%. Que é isso que a gente trazendo. Mas olha, a quantidade que tem. Quais são as causas de tudo isso aqui, gente? Resultando do desmatamento, da queima de combustíveis sósicos, com carboa, com petróleo, as queimadas de base, né? Produzido pela combustão da madeira de combustíveis sósicos, pela composição de fertilizantes, químicos e com bactérias, certo? O ozônio não é um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes, ativo a cérebro. O carboa, o nitroso, né? Ele fica com a costa da madeira e de outros combustíveis. CFC, é usado a aerosóis, certo? É, motores de avião, plástico, se solvente e desutilizado dentro. Gente, os aerosóis, não tem aquele espelho que a gente aperta aquele xeringue, que a gente acha que tem que botar assim, e ver a coisa este ano, eles também produzem. Só que já está sendo trabalhado, um outro tipo de gás, para fazer aquele processo, sem estar prejudicando o ambiente. E o metrano é produzido nos campos de arroz, nos pântanos, no gado, na composição da madeira. Dizem que o cun, o cun da vaca, quando ele coloca o cunhado aqui, dizem que o cun da vaca, ela, ela colui o ambiente, viu? Por causa da quantidade de vegetal que ela engeve, deve ser na alimentação, porque os nossos gases que a gente solta, ali é uma resposta do nosso organismo, né? Então, a nossa resposta, a resposta do nosso organismo, vem com o intermédio da nossa alimentação. E o cun da vaca, ele, diz que colui o ambiente, então, deve ter que soltar bem poucos. Até os sanitários e lixões, são essas consequências. Gente, então, aqui você vai ficar, parece uma delas, pássaros 92, 93, leia o meu conteúdo, não toque o ambiente, tenha cuidado com os seus vivos, e até a nossa próxima aula.